E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de eFootball 2022 para mobile e também para consoles e PC. Manos, a Konomi vai fazer uma campanha onde você vai poder ganhar 200 moedas eFootball totalmente de graça e ainda 6 chances de girar nas box de lendários. A gente vai mostrar para você como vai acontecer isso e também as novidades da semana, cara, que vão rolar. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba o JTL Sports, é meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link está aqui na descrição. Mas antes de começar o vídeo, galera, eu tenho um recadinho para você, se liga só. Olá pessoal, vocês já conhecem a Pontual Games, a loja de gift cards e jogos eletrônicos do momento e onde você pode comprar gift cards e gifts também de outras plataformas como Playstation, Xbox, Steam, Nintendo, Netflix e muito mais. Na Pontual Games você também encontra vários jogos para você comprar e se divertir. Tudo na comodidade da sua casa, sem precisar sair de onde você está. Acesse agora a Pontual Games, o link está aqui na descrição, a sua loja de jogos eletrônicos e gift cards. Agora sim, manos, vamos nessa e vamos ver tudo o que vai rolar no eFootball 2022, mobile e também nos consoles. E bom, manos, entrando no jogo hoje pela primeira vez, vocês vão se deparar com o bônus de login e já vai ter as moedas disponíveis. Vai ficar disponível essa campanha até o dia 29 do 6, serão duas semanas, no caso essa semana e até a outra semana. Então a gente vai poder ganhar aí essas moedas, na verdade não é duas semanas, é uma semana só, mas você entendeu. Então vamos ter aí 100 moedas essa semana e na outra semana mais 100 moedas, ou seja, é outra campanha também de login que vai te dar 200 moedas. Essa semana 100 e a próxima semana também 100, ou seja, do dia 29 em diante também tem outra campanha dessas que vai te dar mais moedas. No caso é a campanha volume 2, né? Então esse é a especial campanha volume 1, tá bom? Então vocês vão ganhar durante essa semana, entrar todo dia aí, tá? Até o dia 29, pra você pegar essas moedas, beleza? E manos, como é que vai funcionar o contrato, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como vai funcionar o contrato nessa campanha aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Especial campanha, beleza? Estamos realizando uma promoção, tá? Onde você vai poder ganhar contratos aleatórios e também moedas. Faça login todo dia pra ganhar 200 moedas e 6 contratos aleatórios. Bom, o contrato aleatório não veio hoje, então como é que vai funcionar esse contrato aleatório? Estamos com a box do Chelsea e não ganhamos esse contrato aleatório. Então, a promoção para o contrato aleatório, como vocês estão vendo aqui, ó, ela só vai ocorrer a partir do dia 7. Ou seja, o contrato aleatório que a gente vai ganhar será da box do Real Madrid, ali, ó, pelo que eu tô vendo ali. Detalhes de bônus de login. Box do Madrid Chamartinho, ó, uma vez, tá vendo? E a gente vai ganhar contrato aleatório. Então, do dia 7 até o dia 13 do 7, tá? Teremos aí a promoção do contrato aleatório. Faça login durante o período da promoção pra ganhar um contrato aleatório por dia. Você pode ganhar um total de 6 contratos aleatórios. Ou seja, teremos uma semana ganhando contrato aleatório. Então, essa semana e a outra é moeda. Então, na última semana, ela tá falando aqui que é contrato aleatório. É assim que dá a entender. Se você entendeu de outra forma, deixa aí embaixo nos comentários, né? A Konami é tão confusa que nem pra colocar assim, ó. De tal dia a tal dia, você ganha um contrato todo dia. Igual ela fez com as moedas. Pô, fácil demais fazer isso. Mas não, não vamos fazer isso. Vamos confundir a cabeça de todo mundo, né? E vamos fazer assim. Mas tá aí, beleza? Ganhamos as moedas. Aqui, nos contratos, cara, chegou quem? Chegou o nosso queridíssimo Didier Drogliar. Finalmente, daqui a pouco vamos fazer PEC, hein? Finalmente, Didier Drogliar. E ele veio junto com a nova versão do Lampard e a nova versão do Peter Cech. Beleza? Diferente das versões que a gente tem. E foi isso, tá? E domingo, tá? Domingo, tá? Pra substituir essa box do Liverpool, que faltam três dias pra ela acabar, chega a box do nosso queridíssimo Villarreal. Como vocês estão vendo aqui na imagem, essa box do Villarreal vai substituir a box do Liverpool. Domingo, 11 da noite, substituir a box do Liverpool, né? A box do Villarreal. A box do Liverpool tá aqui. E a gente não tem uma box de Clube Selection, né? Que é esse do Liverpool. É Clube Selection, né? A gente tá vendo aí. É Clube Selection. Então, a do Villarreal vem pra substituir essa do Liverpool. Domingo, como vocês estão vendo aí, são esses jogadores, tá certo? Os eventos, cara. Nos eventos, o que é que nós temos aqui? Mudança no evento. Com certeza tem. E a repetição do evento do Bayern, né? O evento do Bayern se repetiu. Você pode jogar e você pode ganhar de novo um contrato aí de jogadores do Bayern de Munique, né? Você ganha o desafio e ganha um contrato aleatório de um jogador do Bayern de Munique. E aqui se renovou o evento World Wide Clubs pra você jogar de novo aí. Beleza, pessoal? No momento, aqui no Mobile, é isso, cara. No momento é isso. Não temos jogadores novos na lojinha. Os jogadores que nós temos são os mesmos de sempre. E estão aí pra gente conseguir contratar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá pro console pra gente ver o que tá rolando por lá. E aqui no console, pessoal, praticamente temos a mesma coisa que temos lá no Mobile. Beleza? A mesma campanha, tá bom? Os mesmos eventos, tá? Não mudou. Tá tudo igual. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Os mesmos eventos, ó. A gente vai ter o evento do Bayern de novo. A gente vai ter o evento World Wide, tá? European Club Championship. Tudo, tudo igual, tá bom? As duas versões agora estão andando iguaizinhas. Então, você não vê diferença praticamente nenhuma pra as duas versões, né? Então, a gente tem aqui no contrato também. Chegou Didier Drogba, Lampard ali, ó. E a nova versão do Peter Cech, né, manos? E aqui, ó. Tá vendo, ó. Temos também o Clube Selection do Liverpool, que será substituído pelo do Vídea Real a partir deste domingo. Então, manos, fora isso, nós não temos tanta novidade, né, mano? A não ser a novidade... Quer dizer, não é uma novidade, né? É um contrato de licença que se inspirou da série A-Team e também da Juventus. Nossa, Jotailo, mas como assim a Juventus vai ficar genérica no eFootball? Não, pessoal. Já vou explicar pra vocês. E aqui, manos, estamos no site oficial, né, da Konami para o eFootball 2022. Tanto pra consoles quanto mobile, tá bom? E aqui são os clubes parceiros que a Konami tem disponível, tá? Inclusive, ela incluiu o Monza já aqui, né, que tá junto do Napoli ali e da Lazio, tá? O Monza foi adicionado nessa página. E também deve ser adicionado o Milan a partir do dia 1º de julho. E a Juventus deve sair daqui porque ela agora não é mais exclusiva do eFootball. A Jotailo, o que vai acontecer? Bom, a Konami soltou uma nota, tá, sobre a atualização pra essa licença, tá, aí da Juventus e também da série A-Team, da Liga Italiana, né? A série A-Team agora vai se chamar Liga Italiana, vai voltar a ser genérica. Mas, seguem licenciadas Juventus, tá, também o Napoli, a Lazio, a Roma e a Atalanta. Eles permanecerão licenciados no eFootball, tá bom? A diferença é que a Juventus agora não vai ser mais exclusiva. Ela pode participar de qualquer jogo. Pode participar do FIFA, pode participar do FL, pode participar de qualquer jogo de futebol. Ela não vai ser mais exclusiva do eFootball. Assim como serão Napoli, Lazio, Roma e Atalanta. Serão exclusivas só do eFootball. Não vai ter no FIFA, tá? Então a gente tem aí essas variações, tá certo? Então se encerrou o contrato da Juventus, mas a Juventus continua no eFootball, como tá escrito aqui. A representação do clube não será afetada nas versões eFootball, consoles ou mobile. Tá bom, pessoal? Pra encerrar essa dúvida de vocês que estavam perguntando se a Juventus ia ficar genérica ou não. Juventus continua, mas não vai ser mais exclusiva do eFootball. A Konami, pessoal, também se pronunciou sobre a seta dos jogadores que estavam vindo pra baixo, tá ligado? Muitos jogadores com condição boa, por exemplo, os lendários ou os jogadores normais ou destaques, com seta pra baixo, mesmo estando com condição A ou B. Então ela se pronunciou aqui falando que os jogadores com a condição A ou B, junto com a forma normal, raramente podem ter uma pobre seta pra baixo na partida de condição. Para determinados dispositivos, o aplicativo travar e aterrissar na tela onde vários cartões de jogadores são exibidos. Então é bug também. Dados de proficiência no estilo de jogo e treinadores estão sendo atualizados e substituídos durante a partida. Objetivos premium, uma frase que ainda... Ah, isso aí é besteira. O problema mesmo é a condição física, beleza? Aqui, condição física, eles falaram aqui que é um problema e que provavelmente já estão cientes e que devem resolver isso nas próximas manutenções. Beleza, pessoal? E agora, mano, de volta aqui pro jogo, vamos fazer o quê? Pack Open, né, caras? Vamos fazer Pack Open. Primeiramente, começando aqui pelo console. Vamos tentar já tirar aqui esse Didier Drogba, que eu estou querendo esse Didier Drogba, mano, já faz uns meses, né, mano? Desde o ano passado que a gente queria que ele viesse. Então vamos aqui, ó. A gente tem o Didier aqui. Vamos dar uns três girinhos aqui na box pra ver se vem essa coisa linda, maravilhosa. O Didier. Vem, vem, Didier. Vem, Didier. Vem, vem, vem. Não, vem, né? Ama musiquinha no console, mano. Vou botar até o fone pra ver. Quer dizer, escutar, né? Ih, rapaz, olha só. Nossa, que tirissa, hein? Que tirissa, galera. Que tirissa que veio aqui, hein? Que tirissa. Vamos mais uma, vamos mais uma. Que tirissa, hein? Mais um, mais um, mais um. Eita. Nossa, outra tirissa, mano. Oxe, do mesmo time de novo. Rapaz, se eu tirar mais um desse time, eu vou pedir música no Fantástico, mané. É louco. Mais uma. Terceiro e último giro aqui. Pra gente ir pra, pra o PEC lá no, no mobile. Ô, louco, mano. Ô, louco, mano. Que isso, bicho? Que isso? Lentário. Lentário, velho. Ô, louco. Como assim, mano? Peter, check. Boa, caramba. Peter, 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 check tá lá. É nosso. Boa. Peter, check. É nosso, cara. Ó, goleiro, eu manjo, hein? De goleiro, eu manjo, meu parceiro. Tá, o Peter, check. Ele vem com uma ficha bem legal. A gente dá aquela evoluída, pega oito níveis ele, né? E, caras, agora vamos pro PEC lá no mobile. Pra ver se a gente tem a mesma sorte que a gente teve aqui no console, cara. Peter, check, brabo demais. Vamos lá. E é isso aí, velho. Estamos de volta aqui no mobile. Pra ver se a gente consegue tirar o nosso queridíssimo Didier. Lá no console vocês viram que a gente acabou de tirar o Peter, check, né, mano? Bora ver aqui se a sorte sorrir pra gente e a gente tira o Didier. Bora lá. Primeiro giro. Vamos. Cara, queria que tocasse a musiquinha aqui. Eu vou botar a musiquinha de fundo aí pra vocês verem. Eu queria que tocasse a musiquinha aqui, mano. Ia ser insano demais também, né? Tocar essa musiquinha. Vamos lá, ó. Aqui só toca a musiquinha, só ativar a música, né? Mas só ativar a música eu tomo direitos autorais. E a gente ganhou essa fera aí, que foi o Antônio. Não é legal, não. Vamos lá, mais um giro. Bora. A gente vai fazer back in live, hein, em busca desse drogba, hein? Olha só. Vem agora. Uh, cinco estrelas. Mas não é lendário, né? Não é lendário. É o Thiago Silva, é? Thiago Silva. Boa. Thiago Silva. Thiago Silva brabo, hein? Thiago Silva brabo. Terceiro giro aqui. Bora. Ó. Imagina, vem um lendário, hein? Tá louco? Ah, três estrelas. Não é lendário nem aqui, nem na China, mano. É. Quem é esse? Não dá pra saber quem é, não. Nunca vi na vida. Nunca vi na vida. Quem é? Xalobar. Xalobar. E é isso, caras. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentamos pegar alguns jogadores e não conseguimos. Deixa aí embaixo nos comentários se você tirou algum, tá? Tá vindo também os bônus de giro grátis. A Konami começou a dar moedinha aí. É pouco. É pouco, mas junta. Junta essas moedas, né? Junta. Vai juntando aí. Vamos juntos, manos. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o like. Tá aparecendo logo do canal aqui em cima da minha cabeça. Se inscreve se não for inscrito. E ali do outro lado, assistam os outros vídeos do canal. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu demais.